Ei, anenzeiro! Você conhece e utiliza técnicas de concentração para ajudar nos seus estudos? Se você costuma se distrair com facilidade nesse momento tão importante, é valioso conhecer boas técnicas para não perder o foco durante as suas leituras ou enquanto assiste videoaulas. Elas não só te ajudarão a fixar melhor o que está estudando, como também ajudarão a gerenciar o seu tempo. Legal, né? Então cola com a gente que vamos te contar algumas dessas técnicas de concentração. A primeira técnica é explore os três canais de aprendizagem. O primeiro é o visual, o segundo é o auditivo e o último é o sinestésico, aquele em que você aprende por meio do movimento, sabe? Enquanto você assiste a uma videoaula, dois deles estão sendo trabalhados, o auditivo e o visual. Mas para ativar o terceiro, você precisa de algum movimento físico. Por exemplo, o simples esforço de apertar uma bolinha ou jogá-la de uma mão para outra ajuda a manter a sua circulação sanguínea mais ativa, podendo evitar que você viaje para o mundo da lua enquanto assiste a uma videoaula na plataforma do EA. Então já ativa seus canais e vamos para a próxima dica! A próxima técnica é crie intervalos entre a escuta da aula e as suas anotações. Quando você faz as anotações durante a explicação, seu cérebro tende a esquecer ou não se atentar para algumas informações. Por isso, evite escrever enquanto a videoaula está sendo reproduzida, ok? Opte por assistir ao vídeo durante três ou cinco minutos e faça um intervalo para anotar os principais tópicos e dúvidas. Depois, é só repetir o processo. Moleza, né? Você já deve ter escutado, mas vale a pena refrescar a memória sobre a importância de manter o seu local de estudos organizado. Sim, sim, a gente sabe que há dias em que a preguiça de deixar tudo arrumadinho fala mais alto. Mas sabia que um ambiente organizado ajuda a minimizar distrações? Além disso, também evita o estresse e a sensação de sobrecarga. Isso acontece porque a sua mente tende a ficar confortável e tranquila com espaços limpos e organizados. Bacana, né? A nossa última dica é... Ouça músicas para te ajudar a manter a concentração. Ela ativa várias áreas do cérebro, incluindo aquelas associadas à emoção, memória e processamento sensorial. Toda essa ativação neural nos deixa em estado de alerta, aumentando, consequentemente, o nosso foco. O ideal é optar especificamente pelas músicas que ajudam a concentrar, pois músicas conhecidas podem dividir a sua atenção. Você pode encontrar uma playlist com várias dessas canções no Spotify do EA. Existem muitas outras técnicas que você pode conhecer e aplicar. Algumas delas serão mais eficientes para você. Outras, nem tanto. Não perde tempo e já tenta pôr em prática o que você viu neste vídeo, beleza? Depois, conta pra gente como foi o seu processo. Para mais dicas e conteúdos como este, não esqueça de seguir nossas redes sociais e acessar a plataforma do EA.